Olá! Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, porque eu falo bastante também, é a tal da meritocracia. Eu não sei se vocês sabem, mas a meritocracia, o termo meritocracia, foi inventado por um escritor esquerdista, acho que chama Michael Young, e em 58, se não me engano, numa obra de ficção científica que era distópica, criticando essa ideia. Só que o que aconteceu de bizarro é que esse conceito distópico, que era uma crítica, era pejorativo, foi abraçado por algumas pessoas que tinham uma certa tendência de justificar o acúmulo de riqueza, a estratificação social, através de alguma coisa. Seja ela porque Deus deu o poder, ou por herança, que a pessoa tem o direito à propriedade privada, e de uma forma mais romantizada, para não justificar que é uma coisa da herança, ou que Deus te deu, alguma coisa assim, você coloca que foi o seu mérito. Você cria uma sensação de alívio da sua culpa de ter aquela coisa, porque é seu mérito. Agora vamos lá, olha o tanto de problema que tem por trás do que a gente chama de meritocracia. Existem milhões de vídeos na internet, inclusive do Atila, explicando muito bem os problemas da meritocracia. Mas o que eu vou fazer é tentar desconstruir para a pessoa entender por que meritocracia em si não existe. A ideia é ilegal, mas por que ela não existe? A primeira coisa que a gente tem que considerar quando a pessoa pensa em meritocracia é genética. Geneticamente, nós não somos iguais uns aos outros. Significa o seguinte, que já na base da nossa existência, a partir da formação do nosso embrião, a partir da cópula dos nossos pais, eu já não tenho os mesmos parâmetros, as mesmas oportunidades que uma outra pessoa tem. Por isso, a carga genética já atrapalha o início da meritocracia, porque nós somos diferentes. Se a gente vai olhar, por exemplo, numa competição de esportes, ou numa atividade, num emprego que exija atividade física, o fato de uma pessoa ter uma carga genética que faz com que tenha uma contração muscular maior, ou que tenha liberação de glutamato na junção neuromuscular maior, se a pessoa precisa mais de movimentos finos, se tem uma genética que faça com que a proteína, actina e miosina se liguem de formas diferentes, ou que o potencial de ação do neurônio motor chega de forma diferente, ou que existe uma plasticidade diferente no córtex pré-motor, no córtex motor suplementar, só essas genéticas já são suficientes que as pessoas tenham performances diferentes, numa atividade física seja um esporte ou um trabalho que exija performance física. Só de colocar a base genética, já tirei a meritocracia. Ou eu já tirei muito do que a gente chama de meritocracia. Porque se meritocracia é mérito do que eu faço, a genética não é meu mérito. Não é verdade? Então, dessa forma, a gente já vê que existem diferenças já na base da meritocracia quando a gente considera fatores genéticos. Mas aí você pode falar assim, ah, mas e em caso de performance intelectual? Também. Nós temos várias mutações, várias variações genéticas que fazem com que a pessoa tenha mais facilidade para aprender, mais facilidade para diferentes processos da inteligência, dependendo do que a gente chama de inteligência, para inteligência social, ou seja, na facilidade de você fazer comunicações, fazer uma rede de comunicações que te ajuda, obviamente, na meritocracia também, o que a gente chama de meritocracia. Tem mutações, variações genéticas que estão envolvidas com ansiedade, com atenção. Então existem vários componentes genéticos que interferem na emergência desses fenômenos, que a gente chama de comportamento ou de cognição, que podem levar a pessoa a ter sucesso na vida. Então, baseado nisso, pensando nesse aspecto, eu posso dizer que a pessoa tem mérito se ela tem uma vantagem genética? Se ela tem uma vantagem na sua carga genética que facilita a sua vida? Se uma pessoa tem uma carga genética que deixa ela mais ansiosa, ou que faz com que ela tenha mais dificuldade de prestar atenção, essa carga genética vai atrapalhar o mérito dela. Por mais que ela se esforce, ela não vai ter o mesmo resultado que uma pessoa que tem uma carga genética que facilita isso. A mesma coisa se a gente for pensar em performance física. Se uma pessoa tem uma carga genética que facilita a placidade neural para ajudar nos movimentos finos, aquela outra pessoa que não tem, ela perde, já na base genética, o mérito que o seu esforço pode fazer. Então, pensando nisso, a variação genética já entra de carrinho por trás do que a gente chama de meritocracia. Obviamente, a gente sabe que o organismo que a gente chama de vida não é só carga genética. Tem todo um componente ambiental por trás disso. E que junto com a genética, a gente chama de epigenética, a interação genética-ambiente, faz com que tenha alterações corporais, obviamente, no seu organismo. Então, antes de falar do componente ambiental do momento, eu vou falar do componente ambiental ao longo da vida. Imagina só uma pessoa que cresça em ambientes diferentes. Essa pessoa, ela vai ter alterações no componente do desenvolvimento do corpo. Não é verdade? Vamos pensar primeiro... Eu vou começar primeiro num clássico, né? Em relação à discrepância social em pessoas de classes mais baixas e pessoas de classes mais altas. E vou começar no componente que eu não preciso mais discutir educação. Nutrição. Uma pessoa que inicia sua vida num nível social mais baixo que o outro, o fato dela ter uma alimentação diferente, o fato dela ter contato com mais bactérias e mais vírus, o fato dela ter contato com mais estresse altera o desenvolvimento do cérebro dessa pessoa comparado com uma pessoa que não tem essas dificuldades. Então, por exemplo, nós sabemos, desnutrição ou dependendo do equilíbrio nutricional no início da vida, altera o desenvolvimento do cérebro e desenvolvimento de músculo ou de estruturas corporais associadas ao movimento. Dessa forma, o que acontece na vida no passado atrapalha e dificulta a minha vida no futuro. A mesma coisa acontece com relação a doenças. Se uma pessoa tem uma doença, uma virose, ou se tem uma infecção bacteriana, alguma coisa assim, ela pode desenvolver ao longo da vida, pode desenvolver doenças respiratórias, pode desenvolver doenças intestinais, inclusive doenças neurológicas. Então, ou mesmo que não virem doenças, podem criar dificuldades nesses sistemas fisiológicos, o que faz com que o esforço dessa pessoa seja diferente já de uma pessoa que não passou por essas dificuldades. A mesma coisa a gente sabe em relação ao estresse. Um dos componentes, um dos estudos mais clássicos quando a gente pensa em estresse, é que crianças que sofrem estresse na infância, elas vão ter alteração no crescimento corporal. Ela fica mais baixa, ela tem menor produção de hormônio de crescimento, ou seja, essa criança vai ter menor desenvolvimento de músculos, de ossos e, obviamente, cognitivo. Sem falar do componente genético, essas alterações no início da vida podem interferir no seu comportamento no futuro. Ou seja, nós não vamos iniciar na mesma plataforma para ter mérito em relação a alguma coisa. Por quê? Porque o nosso corpo é diferente, porque o nosso organismo é diferente, a resposta ao estresse vai ser diferente, a resposta à novidade vai ser diferente. Se nós colocarmos educação nesse processo, ainda fica mais complexo. Por quê? A diferença de educação entre diferentes pessoas ao longo da infância faz com que essas pessoas, no final, tenham mais dificuldades ou mais facilidades. De novo, na hora que a gente vai fazer um corte, a partir daqui, depois de formar na faculdade, vamos ver quem vai ter mais mérito para conseguir um emprego, os níveis vão ser diferentes. Então nós vemos diferenças genéticas, diferenças desenvolvimentais, incluindo infecções, doenças, nutrição, educação e estresse. Então imagine só que as pessoas sejam no mesmo nível social, mesma família, basicamente as mesmas condições. A interação de pai e da mãe com o filho é diferente do outro filho. A história de vida de um filho é diferente do outro filho. A forma como ele interage, que é formada a personalidade dele, seja com base genética, com base ambiental, com base desenvolvimental, tudo isso em conjunto fazem pessoas diferentes. Ou seja, na hora que eu faço um corte temporal e eu faço essas duas pessoas competirem, a partir daquele momento, para alguma coisa, uma tarefa, um emprego, alguma coisa assim, já vai existir diferença no início. não dá para falar que as pessoas tiverem exatamente as mesmas oportunidades, porque até mesmo a interação de um organismo com o outro, de uma pessoa para outra, altera a sua resposta em relação àquela oportunidade. Então não é só a oportunidade, mas a forma que você responde a oportunidade. E a forma que você responde a oportunidade depende de fatores genéticos, ambientais, desenvolvimentais. Até agora, eu só falei o óbvio, a diferença, as desigualdades, as individualidades entre as pessoas. Isso tudo já atrapalha o conceito básico que a pessoa vai ter as mesmas oportunidades e aí vai basear no mérito dela. Então eu já fui nesse aspecto. Agora eu vou para um outro aspecto que é preocupante, que atrapalha também essa ideia utópica de meritocracia. E aí entra o que a gente chama de parâmetro, ou valores. O que acontece é nós temos valores diferentes. Nós definimos o que é sucesso, o que é o mérito, o que é o prêmio, o que é uma boa performance para uma pessoa. Baseado em valores. Pense bem, se você vê dentro de uma família um irmão e uma irmã. A irmã, ela está dentro de engenharia, ela tem os valores em relação à engenharia. E o irmão está mais na área artística, tem os valores da arte. Não tem jeito de eu falar que um tem mais mérito que o outro. Porque são valores, são parâmetros diferentes. E o parâmetro, ele é decidido por um grupo de pessoas. Nós chamamos isso, não de relativismo, mas de perspectivismo. Um conceito clássico que o Nietzsche trouxe, fazendo crítica à própria ciência, que o próprio Nietzsche sempre elogiou. Mas ele aponta os problemas. Criar perspectivismo, perspectivas, ajudam a entender as limitações do conhecimento. Então, quando nós pensamos em meritocracia, nós temos valores diferentes que vão ser considerados o valor do mérito, do prêmio, do sucesso. Se nós criamos uma sociedade em que valoriza produção como sendo quantidade, nós vamos perder as pessoas que fazem a produção por qualidade. Também vale destacar o que a gente considera produção. Pode ser que, para uma pessoa, o valor da produção é quantas aulas aquela pessoa vai dar. Para outro grupo de pessoas, vai ser quantos artigos aquela pessoa vai publicar. São valores arbitrários, decididos através de um histórico, que faz com que aquela coisa agora seja considerada o certo, ou o bom, ou o sucesso. Nós vemos isso muito em diferentes sociedades. Várias sociedades têm valores diferentes que são considerados sucesso. Então, você pode ter sucesso de formas diferentes. Por exemplo, eu lembro na minha infância de um amigo que o pai dele achava que o valor dele como menino do filho dele era ganhar uma briga. Para o meu pai, o valor era não brigar. São coisas pequenas. Agora, para o pai desse meu amigo, eu era covarde. Para o meu pai, esse menino é agressivo, violento. São valores e que criam essas distorções do que a gente chama de mérito. Fazendo assim que quem decide o que é mérito é aquela pessoa que já está no poder e que considera o poder e o sucesso dele como o mérito. Então, se a gente quisesse realmente criar um sistema meritocrático que respeitasse a humanidade, que respeitasse a individualidade, nós teríamos que criar vários valores, vários sucessos, vários prêmios para que diferentes personalidades, sejam ele por base genética, ambiental ou desenvolvimental, que eles conseguissem alcançar os méritos que eles valorizam. Se a gente quisesse realmente acreditar numa sociedade meritocrática, nós teríamos que criar vários valores diferentes de tipos diferentes de méritos. Porque aí as pessoas não seriam focadas no mérito somente daquela pessoa que apareceu primeiro, que teve sucesso primeiro e criou esse valor primeiro ou hipervalorizou esse valor primeiro e fez com que várias pessoas almejassem esse valor que foi trazida por uma pessoa que veio antes. então dessa forma vocês veem como o meu problema com meritocracia. Nós temos essas variáveis gigantes entre pessoas, entre indivíduos e nós temos todas essas questões de valores, do que que é que nós vamos considerar ser prêmio ou sucesso. O prêmio vai ser ganhar uma briga para ter uma pessoa ou o prêmio vai ser fugir da briga? Depende daquela pessoa, depende dos valores daquele grupo. Vai depender da referência que nós vamos colocar. Então a referência, a perspectiva que eu tinha era do meu pai que valorizava a não violência. A perspectiva do pai do meu amigo era valorização da violência e poder. Aí é lógico, é muito comum que as pessoas que não são da academia começam a falar ah, vocês estão problematizando tudo, vocês pensam demais, tem que ser uma coisa mais prática. Então vamos lá para a prática. Vou dar o exemplo de aplicativos de entrega que vem me incomodando muito. Olha só, quando você vai se cadastrar num aplicativo de entrega você pode falar se você vai fazer entregas por motocicleta ou por bicicleta. Por motocicleta você obviamente vai usar uma moto então você não vai ter esforço de você pedalar. Obviamente, né? Então o seu gasto vai ser com gasolina. E aí o que acontece? Aí você vai conseguir entregar aí as pessoas podem entregar para lugares mais longe. As pessoas que fazem cadastro com bicicleta você entrega em lugares mais próximos. O campo de entrega deles é menor que uma pessoa que entrega por moto. O que faz com que a pessoa então que ela consiga pedalar e entregar sua comida? Obviamente, vocês já notaram, tem pessoas que entregam de bicicleta pedalando e tem pessoas que entregam de bicicleta motorizadas que colocaram o motor. E aí a pergunta é quem merece mais recompensa? Porque se você parar para pensar, quando você se cadastra com uma bicicleta você tem um raio menor de entregas. Então você consegue entregar mais rápido. Por quê? Porque não é motorizado, não é uma moto. Como um raio menor fica mais fácil você entregar e voltar e pegar um novo pedido. Correto? E o que acontece? A pessoa que tem uma bicicleta motorizada ela consegue entregar e voltar e abrir o aplicativo para mais um pedido muito mais rápido que uma pessoa que pedala. Então a pessoa que tem uma bicicleta motorizada ela ganha mais? Ela está sendo mais recompensada. Mas aí a minha pergunta para você é o seguinte, a pessoa que entrega uma bicicleta motorizada ela tem mais mérito que uma pessoa que pedala mais? O que que tem mais valor? O valor é o esforço, o gasto energético de pedalar ou a criatividade de colocar um motor na bicicleta? Qual vale mais? Para o aplicativo o que vale mais é produtividade. O que é produtividade? Quantas entregas você faz? Quantos serviços você faz? Como você faz? Não importa para o aplicativo. Agora, se você parar para pensar um deles vai ganhar mais baseado em menos esforço mas numa criatividade maior. Por que esse está sendo mais valorizado o que tem motor? que aquele que faz um esforço físico. Vocês entenderam o dilema? A meritocracia ela é falha em todos os lados. E quando eu falo isso em todos os lados é porque tanto na base para começar na mesma plataforma não tem jeito. Genética, desenvolvimento e ambiente. Além disso as respostas que nós temos às mesmas oportunidades são diferentes. E por último os valores porque os valores são diferentes. Para quem você pagaria mais? Para aquela pessoa que passa 10 horas num hospital trabalhando pegando casos pesadíssimos mas que não tem uma mão tão boa para fazer cirurgias tão complicadas? Ou para aquele profissional que tem uma mão boa mas ele pode trabalhar 4 dias só? Porque a cirurgia que ele faz é tão complicada que ela é mais cara. Para aquele indivíduo que trabalha numa bolsa de valores durante 8 horas fazendo dinheiro circular acumulado num canto? ou para aquela pessoa que passa 8 horas varrendo o chão da cidade num sol escaldante? Por isso gente que eu tenho um problema gigante com a tal da meritocracia. Eu acho a meritocracia ilusória utópica e ela extremamente desleal com várias individualidades e valores a riqueza entre indivíduos entre humanos eu acho que a meritocracia ela é muito falha nesse aspecto. e eu vejo a meritocracia baseada em tudo isso que eu expliquei uma forma de fazer com que a gente se sinta bem com esse sistema de estratificação social esse sistema de casta social para que eu não me sinta mal de ter o que eu tenho porque eu sinto que é meu mérito ter isso. E quando eu reconheço que tem todos esses problemas em relação ao meu mérito e meu mérito não é tão meu mérito assim eu acho que a gente começa a pensar mais no outro e traz um comportamento mais empático e mais social. Bom, não sei se eu consegui explicar direitinho muita coisa eu tento explicar mas é isso que eu queria falar para vocês todo mundo que me pergunta por que eu tenho tanta birra em relação à meritocracia mas está aí está explicado. Tá bom? Beijo para vocês e se cuidem.